Fala aí galera, belezinha? Vamos a mais um vídeo, mais um unboxing. Sejam bem-vindos ao canal Authentitech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos aqui um Xiaomi Redmi Note 5, versão dourada, 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento, comprado na loja Gearbest no dia 6 de maio, postado dia 11. BR Express, tá aqui o pacote. Fui tributado em R$246,00 e mais R$37,00 de taxa, de multa, desculpa, além dos 15 dos Correios, né? Da taxa dos Correios. Então, total de R$299,00 de taxa, foi postado dia 11, recebi o produto hoje dia 14 de junho. Então, um pouco mais de R$30,00, vamos botar aí R$33,00, R$34,00 dias corridos. Deixa eu abrir aqui, eu vou só pra usar realmente, mas ó, já veio rasgada, tá? Já chegou assim pra mim. Aqui, sem proteção nenhuma, isso aqui facilita muito, né gente? A ação de quem tá mal intencionado, né? Isso aqui fica muito claro, muito nítido o que é, né? Eu nem precisaria usar, meu... Meu facão do Rambo aqui, mas... Tá aí, ó. Imaginei realmente que ele viesse lacrado no plástico, então a gente vai usar agora aí, ó. Proteção zero. Eu vou tentar, cara. Mais uma vez sugeri a Gearbest pra que envie pra gente uma embalagem mais protegida, pelo menos mais disfarçada, pra evitar tantos roubos e perdas, né? Furtos e extravisos durante o envio do produto. Vou deixar o link pra vocês aí também na descrição do vídeo. Esse aparelho eu paguei por ele R$ 816, tá? Mais 32 de BRXpress e mais 19 de seguro. Total R$ 867. Ele tá saindo hoje pro mesmo preço, praticamente R$ 813. Tem um cuponzinho pra ele hoje. Tem as três cores disponíveis no site, tá? Mas eu optei pela dourada, esse daqui é a versão dourada. Mas tem lá pra vocês a preta, a azul e a dourada. As três vão estar aí. E aqui também, ó, gente. Global Version. Versão Global. Legal isso também. Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês, ó. Tela de 5.99. Câmera dupla. Bateria de 4.000 mAh. Processador Snapdragon 636. Redmi Note 5 Gold 4.64. Exatamente a versão que eu comprei. Vamos retirar o plástico aqui. Vamos abrir aqui a caixinha. O negócio é feito tão justo que pronto. Difícil até de sair. Aqui dentro nada. Caixinha padrão da Xiaomi, tá? Redmi Note 5. Aqui do lado também. Aqui dentro nada. Aqui a gente tem uma case de silicone padrão também. Tá aqui. Legal. Vou botar lá de lado aqui. Aqui tá o aparelho. Vamos ligar ele e colocar aqui de lado também. Deixa ele iniciando ali. Aqui a gente tem um manual rápido, né? Pick Start Guide. Que é um manual rápido. Ó, meu inglês tá ficando bom, hein? É, tá bom. Aqui o cabo. O micro USB. Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Micro USB. Ó, Xiaomi. Não custava nada, né, cara? Mandar um tipo C aqui. Absolutamente nada. Aqui a chavinha. E aqui o adaptador. O carregador, né? De tomada. Padrão já europeu que é igual o nosso. 5 volts, 2 amperes. É um carregador normal. Não é um quick charge, fast charge, turbo. Não. Normal. Vamos guardar aqui na caixinha só o que vem realmente. Mais nada. Vamos iniciar aqui o aparelho. Deixa eu primeiro retirar aqui essa proteção. Aqui, ó. Os plásticosinho da tela. Tem algumas coisas escritas aqui, tá? Câmera dupla, 13 megapixels, câmera frontal, Snapdragon 636. Câmera dupla, traseira com inteligência artificial. Legal isso também. E tá aí o aparelho. Bonito, hein, cara? Essa versão branca. Com a traseira dourada. Vamos retirar também aqui esse selinho pra gente esconder o e-mail. Legal essa cor dourada, hein? Aqui atrás a logo da Xiaomi, o leitor de impressões digitais. Aqui a câmera dupla dele. Aí. Acabamento bonito aqui, tá? Vamos iniciar aqui o aparelho. Realmente é uma ROM global. Vamos procurar aqui o português Brasil. Ainda tem a opção português Portugal, tá? E aqui você seleciona o país Brasil. Vou fazer as primeiras conexões dele aqui, tá? Conectar rede, iniciar o aparelho e a gente já retorna. Bom, galera, tá aqui então já o aparelho iniciado, devidamente configurado. Já abriu pra mim aqui uma atualização de sistema. Vou deixar ele fazendo o download aqui, enquanto a gente fala um pouco mais sobre o aparelho. Aqui temos uma tela muito bonita, uma tela de 5.99 polegadas, com bordas arredondadas. Aquele padrãozinho 2.5D. Deixa eu ver se vocês conseguem pegar aqui, ó. Tá vendo? Bordas arredondadas. Câmera frontal de 13 megapixels. Aqui embaixo a gente tem os botões aqui, ó, de retornar, multitarefas e home. Ele não tem, são todos aqui na tela, não tem nenhum botão físico. Desse lado aqui, botão power e volume mais e menos. Aqui em cima, sensor infravermelho e microfone redutor de ruídos. Aqui do lado a gavetinha, deixa eu até abrir pra vocês aqui. Gavetinha híbrida, tá? Ou você utiliza dois nano SIM, ou você utiliza um nano SIM e um cartão de memória. Padrãozão que a gente já tá acostumado aí. Aqui eu já... Já cadastrei a digital. Rápido também, ó. Tá? Bem legal. Esse smartphone, ele conta também com uma bateria de 4.000 mAh. Deixa eu abrir aqui as configurações pra passar pra vocês. Aqui, ó. 4GB arranco, 64 de armazenamento, MIUI 9 rodando, octa-core, 1.8 GHz, Android 8.1. Legal isso também. Aqui o padrãozão Xiaomi, né? A interface dela, da MIUI, que é uma interface legal. E aqui uns gaps instalados, aqui a loja de temas. Vamos testar aqui a câmera. Tanto a traseira quanto a frontal. Deixei separada aqui uma concha que meu filho trouxe da escola. Vamos só encostar no foco aqui. Tirou. Vamos dar uma olhada. Legal, hein? Ó. Trabalhinho legal da câmera. Gostei dela. Vamos agora aqui virar e tirar uma foto frontal. Vamos lá ver então, galera. Eu tirei duas fotos aqui, ó. Uma normal. Ok. E uma com efeito desfocado artificial, ó. Que é o da inteligência artificial do aparelho. Legal, hein? Gostei da foto. Com efeito bokeh, que chama, né? Desfocar o fundo. Gostei da câmera também. Minhas impressões. É um aparelho bom, de pegada boa, né? É um aparelho que tem o tamanho de um aparelho de 5,5 polegadas, porém com um aproveitamento maior, que proporciona ter uma tela de 6 polegadas e uma pegada igual. Tem uma pegada boa. Você consegue segurar firme o aparelho. Não tem dificuldade. Aparentemente não é aquele aparelho que escorrega, que desliza na mão. Não falei pra vocês aqui embaixo, tá, gente? Aqui, ó. Saída pra fone de ouvido 3,5. Microfone. Carregador micro USB. Xiaomi. Micro USB não, por favor, Xiaomi. E a saída aqui do alto-falante. Vamos testar aqui um alto-falante também, falar nisso? Ver se ele tem saída estéreo ou não. Vamos abrir aqui NCS. Deixa eu abrir aqui NCS. É aqui nada, ó. A saída é só aqui embaixo realmente, tá? É uma saída boa de som. Gostei. Legal, legal. Gostei. Gostei do som dele, hein? Bacana. Então tá aí, gente. É um aparelho bonito. Um excelente custo-benefício. Você que tá pretendendo comprar o seu, o link vai estar na descrição do vídeo. Todas as minhas redes sociais também, rifas ativas. Tudo você vai encontrar aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto. Até a próxima. Valeu!